Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, nesse nosso canal de notícias, chamado Trebuchet. Vamos comentar, como sempre, notícias da mídia que se referem à tecnologia, dando um toquezinho mais técnico, mais ligado ao que fazemos, muitas vezes dando a nossa própria opinião sobre alguns assuntos. O assunto de hoje é uma nova maneira de a gente medir o desempenho de um chip. Até agora a gente usava a lei de Moore para determinar o progresso no desenvolvimento de novas tecnologias na fabricação de componentes semicondutores, especificamente microcontroladores e microprocessadores. E essa medida era feita antigamente pela lei de Moore, desde 1965, que dizia que a cada 18 meses a capacidade de processamento de um chip dobraria. Então a medida era essa, né? A gente se baseava nessa medida de capacidade de processamento. Só que nós estamos chegando no limite, né? Que quanto mais componentes a gente integra no chip, menores eles ficam. Então a gente reduz o tamanho do componente para poder integrar mais componentes e assim ter mais processamento. Então é o que se faz hoje, né? Só que há um problema. O problema é que os transistores estão ficando tão pequenos que eles estão se aproximando às dimensões de um átomo. E a gente não vai poder ter um transistor menor que um átomo. Talvez a física quântica dê um... Represente aí uma disruptura desse problema com a possibilidade de um transistor só ter a computação feita nos elétrons. Então nós teríamos um transistor com um átomo mas capaz de ter um processamento múltiplo. Ou seja, se comportando como diversos componentes. Mas isso ainda está longe. Então o que acontece é que foi proposto que uma nova maneira de a gente medir o desempenho de um chip. Em 2010, um pesquisador chamado Jonathan Koukoumi ele propôs uma nova maneira de a gente medir o desempenho de um chip. Esse desempenho não seria medido pela sua quantidade de transistores e o tamanho dele dentro do chip. Mas sim, ele seria medido pela quantidade de operações que o chip pode fazer por unidade de energia. Ou seja, por joules ou por watts. Então, por exemplo, um chip poderia realizar, por exemplo tantos megaflops de poder de computação teria um poder de computação de tantos megaflops por watt. Então isso seria uma maneira de a gente medir o desempenho de um chip. Segundo a lei de Koukoumi esse número vem dobrando a cada 2,6 anos desde 1945. E aí não há propriamente um limite que vai chegar ao problema da dimensão do átomo da possibilidade de termos computação quântica mas simplesmente quantos watts o chip gasta para fazer um determinado número de computações de operações ou de flops. Então aí nós temos os megaflops, os teraflops, os gigaflops por watts ou ainda eu posso medir por joules. Então vejam que seria uma nova maneira de a gente especificar a capacidade de processamento de um chip e que pode ser adotada em breve e a gente vai precisar se acostumar. Vocês têm o link aí na descrição do vídeo para a notícia original em inglês o pesquisador é da ARMY e outros assuntos em nosso site. Deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Voltaremos novamente com outras notícias comentárias.